40 minutos de uma sessão de tortura e espancamento. A filha de 13 anos desta mulher perdeu a audição. A família teve a casa invadida por uma quadrilha especializada em assaltos à residência. Ele agrediu os quatro. O do meu marido bateu muito, bateu na mais nova e na mais velha também. Mas quem apanhou mais foi a mais nova. Ele deu vários tapas nela, vários socos. Ela rompeu o tímpano numa dessas agressões. De acordo com a investigação, o bando agia principalmente nas regiões da Vila Clementino e de Moema, na zona sul da capital paulista. A gangue usa da violência para aterrorizar as vítimas, para roubar dinheiro, relógios, joias e também fazer transferências bancárias. No caso desta família, não foi diferente. Batendo nas meninas, batendo sem motivo nenhum, já tinham pego tudo o que eles queriam, só gratuitamente, uma agressividade gratuita. Dois integrantes da quadrilha foram presos pelos policiais da segunda cerco. Kaique Richard Souza Lopes e Aulus Eduardo Pestana Jr. A justiça decretou a prisão preventiva deles. Segundo a investigação, Aulus foi o autor das agressões que causaram a lesão no ouvido da menina. Hoje foram presos dois indivíduos em flagrante. Confessaram o crime e os portes das armas que eles estavam. Hoje eles estão respondendo pelo crime de porte de arma de fogo, de uso restrito e também pelo crime de receptação. Além disso, vai ser feito o indiciamento deles pelos crimes antecedentes, que seria de furto e roubo. Datena, um dos acusados disse para a polícia em tom de ironia que aqui no Brasil não existe prisão perpétua. E por responder por furto, logo estará nas ruas. Toda a agressividade das ameaças que eles faziam, que iam cortar os dedos, a mão, que iam matar um, que iam matar outro. A prisão dos dois integrantes traz um pouco de alívio para a família. A polícia acredita que outros três comparsas fazem parte da quadrilha. Olha, hoje foi um dia de grande alívio quando a gente viu que um deles foi pego. Nunca tinha passado por isso. Horrível, nunca mais quero passar e não espero que ninguém passe. Agora a gente vai tentar ver quais seriam os outros membros da associação criminosa. Eu achei que eu ia morrer porque ele veio na minha orelha e ficou falando que era psicopata, que ele era muito mal, que ele ia matar todo mundo. Este é o relato de um vendedor, pai de família, que teve a casa invadida por uma quadrilha violenta, que além de roubar residências, espanca e aterroriza os moradores. Eu saí para ir pegar minha filha que estava viajando, o ônibus dela chegou perto da minha casa e voltamos para casa. No que a gente chegou em casa, abrimos a porta, tinham duas pessoas lá em casa. Quando a gente já estava amarrado no chão, a gente viu que eles estavam só com um pé de cabra e uma chave de fenda bem longa. Bateram demais na gente, os quatro amarrados e eles bateram demais, demais, demais. E inclusive minha filha estourou o tímpano, com um tratamento super importante. A violência foi tanta que a filha caçula, de 13 anos, perdeu a audição. A esposa, as filhas e o vendedor eram o tempo todo ameaçados. Ele falou que ia matar minhas três mulheres, minhas duas filhas e minha esposa, e ia me deixar vivo para eu entregar o cofre. Na casa dele, sequer tem cofre. Não tem dinheiro, não tem cofre, não tem nada. A investigação da segunda cerco de São Paulo descobriu que os criminosos fizeram mais de 20 vítimas de furto e roubo a residências na Vila Clementino e em Moema, na Zona Sul de São Paulo. E costumavam agir à noite ou de madrugada. Neste caso, um dos criminosos estaciona o veículo roubado em frente à casa-alvo. Outro integrante força várias vezes o portão. Três minutos depois, a quadrilha desembarca e entra na residência. Neste outro ataque, o criminoso toca a campainha de uma casa, sai do campo de visão da câmera e volta falando ao celular. Anda para um lado e para o outro. Logo depois, arromba o portão. Ele sai do campo de visão da câmera novamente, a cena para os comparsas. Dois assaltantes aparecem para invadir a casa. Os investigadores encontraram um dos criminosos na região do Parque do Estado, também na Zona Sul. Na casa dele, os agentes encontraram munições roubadas de uma das casas. O bandido decidiu então contar onde estavam os outros objetos roubados e levou a polícia até a casa de um comparsa. Foram recuperados uma arma de calibre 12, munições de fuzil, computadores e relógios, além de um bloqueador de sinal de celular. Kaique Richard Souza Lopes e Aulus Eduardo Pestana Jr. foram presos em flagrante e confessaram participação nos assaltos. A justiça acatou o pedido do delegado e converteu a prisão deles em preventiva. A gente está muito assustado, né? Minhas filhas não dormem à noite, minha esposa não dorme à noite, está todo mundo com muito medo.